Você sonhou que um avião pousava numa pista? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte o relato do sonhador. Muito bom, meu amigo. Ele colocou esse comentário num outro vídeo que eu tenho e que ele assistiu. Essa noite eu sonhei que estava conversando com meu pai, perto de um aeroporto pequeno dentro da cidade. Daí pousa aquele avião branco enorme. Nesse aeroporto estreito, mas deu tudo certo. Então, o que você está vendo no seu sonho? Um pouso de emergência, mas um pouso de emergência bem sucedido. O que você está vendo no seu sonho é socorro. Aquela nave que você viu, ela representa a força cósmica. A cor branca dela é pureza, é caráter ilibado e honestidade. Mas ela vem em seu favor. Porque quando as pessoas sonham com o avião, geralmente o avião cai perto dela e se espatifa. E isso significa o quê? O quebrantamento do ego da pessoa. A desaprovação. A pessoa se inflamou demais no ego e agora ela está sendo castigada. Com a quebrantança do ego e dos seus feitos e os seus resultados são negativados. Mas se você me disser, mas Elias, a força cósmica no sonho se espatifa no chão, cai? Não. É claro que não vai ser a força cósmica ali. Mas ali no caso ela está representando o ego da pessoa. A arrogância da pessoa. A falta de desconhecimento, a ignorância da pessoa. Porque falta de conhecimento é ignorância. Então quando você vai executar um projeto sem conhecimento total do que está fazendo, você é ignorante. Você necessariamente, você não é uma pessoa má, mas você está sendo ignorante. Nós nunca podemos esquecer desse ditado. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Não é porque você não sabia que deixou de ser sua responsabilidade, porque é sua responsabilidade buscar saber. Então, mas não está acontecendo com esse sonhador. O que quer dizer o quê? Que gente poderosa vê graça nos feitos desse sonhador. Então quando a nave vem ali, pousa bem, tem um pouso bem sucedido, é um pouso de emergência, porque é um avião muito grande, numa pista pequena, só pode se tratar de um pouso de emergência. Então o avião foi socorrido, mas o que foi socorrido, na verdade? O projeto do sonhador. É isso que aconteceu ali. Esse sonhador com certeza foi defendido por gente poderosa. Mas, ele continua o comentário dele falando o seguinte. E noite passada, sonhei que encontrei meu filho, num lugar não conhecido. Ele estava andando numa rua cheia de lama, tipo, depois da chuva. Ele me viu e veio todo eufórico falar comigo. Detalhe, eu não o vejo há mais de três anos. Gratidão pela atenção, nobre amigo, finaliza o internauta. É muito importante cuidar muito bem dos nossos filhos. É necessário ter ternura para os filhos, inclusive. É imprescindível que se tenha ternura para os nossos filhos. Porque nós já existíamos antes de vir para a terceira dimensão, para o planeta Terra. E tem muitas pessoas que elas vêm aqui para ajudar a gente na função de filho. Aí você despreza, fica difícil o negócio. O seu karma pode aumentar ao invés de diminuir. Este é um dos principais motivos pelos quais nós precisamos amar muito os nossos filhos. Uma tia minha, muito bem sucedida no casamento e na família, uma vez ela falou numa reunião de família, para mim ela falou, Nós precisamos amar muito os nossos filhos, porque eles não pediram para nascer. Isso do ponto de vista dela. Ela é uma mãe muito bem sucedida. Esposa bem sucedida, mãe bem sucedida. Mas, em parte, ela falou certo, porque muitas pessoas pedem para nascer. Eu até conto em um dos meus vídeos a história de uma criança que queria ser filho de um casal aqui. Aliás, o casal queria ter um filho. E a pessoa lá do outro lado, da outra dimensão, ela estava ali no alinhamento para ser o filho do casal. Mas, ele não queria vir. E nada dava certo para o casal. E depois, aí foi acordado que ele viria. O motivo ficou claro. Antes mesmo de ele nascer no planeta Terra, ele conversou com o médium. E ele disse que não estava querendo vir, porque aquele casal brigava muito. E ele se achava muito desenvolvido. Uma consciência muito desenvolvida para ser filho de um casal daquele nível. Aí, o casal fez uns ajustes ali, parou aquelas brigas, tudo. E a criança veio. E veio um menino, exatamente como o médium havia falado. Até conto essa história aí nas minhas perícias. Mas, é o seguinte. Então, muitas vezes, os nossos filhos, eles vêm para ajudar a gente. Então, nós precisamos cuidar muito com isso. Por algum motivo, a pessoa é seu filho. E por N motivos, isso pode acontecer. Agora, se você não tiver na sua função de pai, você pode atrair um karma, um problema. Aí, você diz assim, Elias, mas muitas pessoas, tem muitos pais que vivem longe dos filhos. Tem muita guarda assistida, guarda compartilhada, blá, 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 etc, etc. Só porque... Esse tipo de... De conveniência moderna é muito complicada. O que as pessoas estão fazendo? Elas não estão vivendo o que querem na terceira dimensão do planeta Terra. Elas estão tocando as historinhas do subconsciente. Qual é a gravação subconsciente? Você precisa casar. Se você é homem, precisa casar com uma mulher, porque Deus quer assim. Deus quer que você tenha um filho, dois filhos, três filhos. Mas, na verdade, o que você está vivendo é uma historinha que foi gravada e implantada no seu subconsciente. E você vai casando, e você vai tendo filhos. Por quê? Porque você está executando um programinha dentro da sua mente que foi implantado pelo tradicionalismo. Mas a solteirice não é um problema, não é a diversidade, não tem contravenção, não é nada de antinatural uma pessoa ser solteira. Mas as historinhas, as mensagens subliminárias dizem que sim. Então tem muita gente casando e fazendo filho, está vivendo, tocando a historinha gravada no subconsciente de papai e mamãe, e eles estão com o karma carregado para pagar. Porque não é culpa da pessoa, mas é responsabilidade dela. Nós temos duas identidades, a cósmica e a identidade que os governos nos dão para transitarmos aqui na terceira dimensão, no planeta Terra. Sem uma identidade terráquea, você, pela lei terrena, não pode viver, não pode andar. Mas a outra identidade que é a cósmica, esse é o nosso endereço vibratório, e esse sempre existiu, porque sempre vai existir, é inextinguível. E antes de a gente nascer no planeta Terra, a gente já existia. Agora aqueles acordos que foram feitos, antes de a gente vir para cá, eles nos serão cobrados. Quem veio para ser seu filho, você veio para ser filho de quem, tudo isso vai para a balança. Então, é muito importante observar isso. Não fazer família de qualquer jeito. Porque você faz um filho ali sem pensar. Aí, de repente, você fica lá 10 anos longe daquele filho. Só que, de repente, aquela criança que você não criou, de repente, quando ela estava lá na outra dimensão, ela ficou com pena de você. Ela disse, não, eu vou lá ajudar esse cara. Eu vou ser filho dele, eu vou dar uma mão para ele lá. Porque todos nós somos consciência de expansão, em desenvolvimento, e a terceira dimensão do planeta Terra é um local de expiação também. Então, quando nós viemos aqui, nós viemos aqui para evoluir. E tem pessoas que vão demorar muito a sair do planeta Terra da terceira dimensão. Como, por exemplo, a pessoa que vai na guerra e mata. Quando é que ela vai poder deixar a terceira dimensão definitivamente? No dia que ela chegar na guerra e disser, hoje eu vou morrer, mas não vou matar. Ali ela está pronto. Ela ali fez a missão dela. Aí ela não volta mais para cá. Aí ela vai para lugar melhor. Ela começa a ascender na escada da evolução lá, no projeto divino cósmico. Então, só porque quanto tempo vai levar para uma pessoa falar isso? Hoje eu vou matar, mas não vou... Hoje eu vou morrer, mas não vou matar na guerra. Quanto tempo vai levar para ela entender isso? E tomar essa atitude 10 mil anos sem problema. Ela vai reencarnar, voltar e vai aqui, vai 10 mil, vai 50 mil anos. Por quê? Porque o tempo só existe para nós. O Criador não tem calendário, o Cosmos não tem calendário. E não tem pressa para nada. Por que que um Deus onipotente, onisciente, onipresente deveria ter pressa? Nós somos o pensamento de Deus. Então é muito importante restabelecer a paternidade devidamente para cumprir uma missão. Quando você sonha que esse seu filho está caminhando na lama, ele está passando por dificuldades e ele não está gostando de onde ele está. Com certeza ele pensa em estar com o pai. Então é necessário fazer esses reparos, estes consertos aí, quem vive esse tipo de situação. Mas quanto ao sonho do avião, foi um sonho muito positivo. Gente poderosa defende você, está em seu favor. Porque cosmicamente você também foi julgado inocente em partes. O sonho do avião é um sonho muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se. Eu tenho a playlist Sonhos com Veículos Pesados e Leves. Eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. E porque também, aqui no meu canal, eu prospecto o bem para todos e não todo só para mim. Gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.